Esse HS011, sucesso com a mulherada Esse é o Poli, o único moleque é boladão É o que é boladão É o que é boladão Sucesso com a mulherada É o moleque boladão É o que é boladão Então encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando, dançando de costas Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio come jota Índio come jota Essa é a dupla que nós produz Pro status de São Paulo e pro Brasil Carrado Quem tá ligado, tá ligado Não precisa pra ninguém se mover com nós Se envolve quem quiser O meu cara tá aí O meu cara tá aí Esse HS011 Sucesso com a mulherada Esse é o Paulo e o único moleque é boladão É que é boladão É que é boladão É que é boladão Sucesso com a mulherada É que é boladão Então encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando, dançando de costas Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio come jota Índio come jota Índio come jota Essa é a dupla que nós produz pro status de São Paulo e pro Brasil Carrado Quem tá ligado, tá ligado Não precisa pra ninguém se mover com nós Se envolve quem quiser O meu cara tá aí O meu cara tá aí O meu cara tá aí